Você diz, o que o tempo espera de sua primavera? Eu digo o que espera pelo galho que floresce, pois você é diamante arquitetura de doce cheiro que não sabe por que cresce. Este é um trecho traduzido da poesia para o Toco do Pinheiro, que foi publicado em 2011 pela revista literária The Archive, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. O que os editores da revista não sabiam quando aprovaram a publicação da poesia é que ela não foi criada por um humano, e sim por uma inteligência artificial, assim como a trilha sonora e todas as imagens que foram mostradas até agora nesse vídeo. A história da inteligência artificial como a conhecemos nasceu praticamente junto com a história dos primeiros computadores, e ambos têm um pai muito especial. O matemático Alan Turing foi o idealizador e desenvolvedor de diversos dispositivos que deram origem à computação e aos atuais equipamentos de informática, os hardwares, além dos primeiros projetos de programas computacionais, os softwares. E foi ele também que escreveu, em 1950, o artigo Computadores e Inteligência, em que buscava responder a questão que surgia junto com as novas tecnologias. Poderiam as máquinas pensar? Assim como o termo inteligência, Turing sabia que as palavras máquina e pensar também seriam expressões que poderiam trazer diversos significados e, com isso, dificultar o alcance de uma resposta satisfatória. Ao invés de perguntar, então, se uma máquina está ou não pensando, Alan Turing sugeriu que deveríamos perguntar se ela seria capaz de vencer um teste ou uma adaptação do jogo da imitação. A ideia seria testar a máquina, colocando-a para conversar com outras pessoas, mas de tal forma que, se o computador conseguisse se passar também por um ser humano, a ponto de outras pessoas não conseguirem mais diferenciar entre a máquina e nós, ela venceria o desafio. E foi exatamente este o objetivo do cientista e programador Zachary Skull, ao submeter as poesias criadas pelo seu programa de computador a revistas de poesia e literatura. Ele queria testar se a obra que a sua máquina criou enganaria os humanos. E enganou. É claro que décadas de estudos e aprimoramentos da ciência da computação separam os artigos e questionamentos de Turing dos atuais computadores e softwares capazes de criar poesias, imagens e músicas. E o mais importante destes aprimoramentos talvez tenha sido a tecnologia que permitiu as máquinas se aproximarem ainda mais dos seus criadores humanos. A capacidade de aprender. O machine learning, ou aprendizado de máquinas, e as redes neurais artificiais são hoje responsáveis pelos maiores e mais desafiadores saltos que a computação e as inteligências artificiais deram nos últimos anos. A capacidade que as máquinas possuem de aprender em velocidades exponenciais, somado ao gigantesco banco de dados disponíveis na internet, estão fazendo surgir programas não só capazes de criar poesias, mas também músicas, vídeos e imagens cada vez mais incríveis. Como a Théâtre d'Opera Espacial, criada pelo Programa de Inteligência Artificial Mid-Journey, que foi vencedora do concurso anual de arte da Feira Estadual do Colorado, nos Estados Unidos. A obra foi submetida sob a inscrição Jason Wallen via Mid-Journey e venceu a categoria de artistas digitais emergentes, sob protesto dos demais participantes que o acusaram de trapacear. Jason não trapaceou. Ele se utilizou das brechas legais do concurso que permitiam a utilização de qualquer tecnologia digital como parte do processo criativo. Os avaliadores só não sabiam que essa parte do processo que criou a obra vencedora era uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial consegue criar uma poesia ou mesmo quadros capazes de arrecadar quase meio milhão de dólares em um leilão, como aconteceu com a obra Portrait of Edmund Bellamy, criada pelo algoritmo do tipo rede generativa adversarial, uma pergunta surge no horizonte. A quem pertence os direitos autorais dessas obras criadas por inteligência artificial? Quando perguntamos quem pode ser o proprietário de direitos autorais, estamos partindo de uma premissa jurídica que envolve tanto um sujeito quanto um objeto desses direitos. E para entendermos melhor essa relação, precisamos investigar o que essas duas expressões significam para o direito. Segundo o ordenamento jurídico, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E essa personalidade começa com o nascimento e vai até a sua morte. Isso significa que qualquer pessoa pode comprar, vender, herdar ou praticar quaisquer outros atos da vida civil, diretamente ou por meio de procuradores. Até mesmo os menores ou pessoas absolutamente incapazes, em razão de alguma limitação cognitiva, por exemplo, são capazes de praticar esses atos só que através de seus representantes, como pais, tutores ou curadores. Isso significa que todas as pessoas são sujeitos de direitos dentro do ordenamento jurídico e, como tal, possuem uma série de direitos da personalidade, como o nome, imagem, honra, vida, a dignidade e a liberdade, dentre outros inúmeros direitos que, somados, buscam garantir nossa dimensão enquanto pessoas humanas. Mas o nosso ordenamento jurídico criou também uma espécie de ficção legal, chamada de pessoa jurídica, em que o direito também lhe dá a condição de ser um sujeito de direitos igualmente capaz de praticar diversos atos da vida civil e que também possuem alguns direitos da personalidade, como a imagem, o nome e a honra. Além dos sujeitos de direito, as pessoas naturais ou jurídicas, nós também temos os objetos de direito. Tudo aquilo que nós podemos ter, ou seja, tudo aquilo que possa integrar o nosso patrimônio, é um bem. E esses bens são objetos do direito. As casas, os carros, dinheiro, joias, crédito, o seu computador ou até mesmo uma conta do Google nas nuvens, são objetos do direito. São coisas que nós podemos ter e explorar economicamente, como vender, trocar ou até mesmo doar ou destruir, se não houver nenhum impedimento legal. E os direitos autorais? Seriam eles tratados da mesma forma que os demais objetos do direito? Isso é, um bem? Um patrimônio? Não exatamente. Com o desenvolvimento social, cultural e tecnológico da humanidade, bem como a produção em larga escala de bens e produtos, novos tipos de objetos do direito começaram a surgir. O que antes era restrito a uma produção singular ou limitada, como uma pintura ou uma edição de um livro, passou a ser replicada e massificada. Com isso, o direito passou a se preocupar também com a proteção da propriedade e da autoria desses novos bens, que não podiam mais se resumir apenas aos seus objetos físicos, palpáveis. Até porque, muitas vezes, eles independem da existência física, uma vez que são frutos da criatividade e do intelecto de seus autores. Surgiu, então, a propriedade intelectual. Uma criação do direito para proteger tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral. A propriedade industrial pode ser resumida como um conjunto de direitos sobre as patentes de invenção, desenhos industriais, marcas, nomes comerciais e logotipos. Já os direitos autorais são o conjunto de normas que buscam proteger as relações entre o criador e as suas obras intelectuais ou artísticas, que englobam tanto os seus direitos patrimoniais, que dizem respeito à possibilidade da exploração econômica da obra, bem como os seus direitos morais, que buscam assegurar a autoria da criação ao seu autor. Podemos perceber que o direito autoral tem, portanto, uma natureza dupla ou mista, com o aspecto de ser tanto moral quanto patrimonial, o que os difere dos demais bens. Ele se liga de maneira íntima com o próprio autor, deixando de ser apenas um objeto e se tornando também um direito ligado à própria personalidade do autor. É por isso que a Lei 9.610, de 1998, diz em seu artigo 7º que são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito e que, segundo o artigo 11 da mesma lei, o seu autor é sempre a pessoa física criadora da obra, seja ela literária, artística ou científica. A regra que o direito nos impõe atualmente é de que apenas uma pessoa física, um ser humano, pode ser o autor e detentor dos direitos morais desta obra. Ou seja, as pessoas jurídicas não podem ser autoras e não podem desfrutar pelas leis brasileiras do aspecto moral da autoria. Esses direitos morais consistem em reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, de ter seu nome ou pseudônimo atribuído como autor, o de conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, impedindo modificações ou a prática de atos que possam prejudicá-la ou atingir a sua reputação ou honra. Também é direito moral do autor o de modificar a obra antes ou depois de utilizada, ou ainda de retirar de circulação quando esta implicar em prejuízo à sua reputação ou imagem e, por fim, o de ter acesso à obra original para preservar a sua memória. Mas, ainda que as pessoas jurídicas não possam ser autoras e nem desfrutar desses direitos morais, elas ainda podem ser as detentoras dos direitos patrimoniais de uma obra. Quando falamos que o direito autoral tem essa natureza dupla, é porque o autor dela pode desfrutar tanto dos seus direitos morais quanto patrimoniais. Enquanto os direitos morais são exclusivos do autor e não podem ser cedidos ou transferidos, a exploração econômica sobre a sua criação, por outro lado, pode ser alienada, o que no jargão do juridiquês significa que ela pode ser vendida ou doada para terceiros e, inclusive, pessoas jurídicas. E da mesma forma que as músicas, livros ou obras de arte, os softwares ou programas de computador também são protegidos pelo direito autoral. Em uma lei específica que lhe garante quase todas as mesmas prerrogativas de autoria que as demais obras. Mas e quando um software, que é tratado hoje como um bem sujeito aos direitos autorais, utilizando-se dos seus próprios cálculos, algoritmos, banco de dados e aprendizado de máquinas, enfim, quando essa inteligência artificial é capaz de gerar uma obra literária ou artística e autônoma da sua própria existência, quem é que vai ser o autor? E o detentor dos direitos dessa criação? A evolução do direito quase sempre é pautada pelo desenvolvimento da própria sociedade a que destina tutelar interesses e apaziguar conflitos. Podemos até dizer que ele é reativo, isso é, ele surge como uma reação de uma nova situação social ou tecnológica que pode eventualmente gerar conflitos. O surgimento dos direitos intelectuais, como os direitos autorais e as propriedades industriais, que falamos há pouco, são um exemplo disto. Estas leis e regulamentações começaram a surgir só a partir do século XVII, enquanto a nossa primeira lei que se dedicou a proteger os softwares é só de 1987. As inteligências artificiais capazes de criar de forma autônoma textos e obras de arte são uma novidade muito recente na nossa sociedade, e por essa razão não há uma legislação sobre como o direito deve lidar com essas situações, ainda. Esta imagem que você está vendo se chama Uma Entrada Recente para o Paraíso, e foi gerada pela inteligência artificial chamada Creativity Machine, e buscou ilustrar a experiência de quase-morte, onde o algoritmo procurou simular imagens que um cérebro sintético e moribundo poderia criar. Steven Thaler, o desenvolvedor da inteligência artificial que criou a imagem, procurou o escritório da copyright nos Estados Unidos, que é o órgão responsável por atestar as obras e suas respectivas autorias, para registrar a imagem, mas não em seu nome, e sim em nome da própria inteligência artificial, Creativity Machine. Ainda que não existam leis que regulamentem de forma precisa tal questão, seja no Brasil ou nos demais países, os órgãos responsáveis por esses registros, ou até mesmo a justiça, caso o questionamento chegue a um tribunal, precisarão tomar uma decisão. Na ausência de leis ou de julgamentos anteriores, os juízes podem decidir com base na analogia, nos costumes ou mesmo nas doutrinas, que no direito correspondem às construções acadêmicas, livros e artigos que geralmente se antecipam a tais situações. No caso da obra Uma Entrada Recente para o Paraíso, o escritório americano da Copyright rejeitou o registro, alegando que a imagem criada pela inteligência artificial não incluía um elemento de autoria humana. Segundo a decisão do Conselho, o nexo entre a mente humana e a expressão criativa é um elemento vital dos direitos autorais. A obra de uma máquina não possui aquilo que o atual direito brasileiro chama de criação do espírito. Essa decisão ainda é recente e não sabemos ao certo o alcance e a importância que as inteligências artificiais irão tomar nas nossas vidas, incluindo aí a criação de obras de arte e suas relações econômicas e patrimoniais. O que Steven Thaler propôs foi uma das possíveis alternativas que poderão ser criadas no futuro pelos legisladores, quando a inteligência artificial e direitos autorais forem debatidos com mais profundidade, a da equiparação das inteligências artificiais aos sujeitos de direito. Este é, inclusive, um dos caminhos que já é defendido por estudiosos de direitos autorais. Assim como um dia o direito equiparou a pessoa jurídica às pessoas naturais, a ideia central dos defensores deste caminho é tornar uma inteligência artificial também um sujeito capaz de praticar atos da vida civil, incluindo aqui a possibilidade de ser um autor. Para muitos, isso pode parecer um sonho distante ou mesmo uma ficção científica. O Homem Bicentenário, filme estrelado pelo saudoso Robin Williams e baseado em um livro de Isaac Asimov, conta a história de um robô que desperta a consciência e os sentimentos e passa quase 200 anos buscando ser reconhecido como um ser humano pelos tribunais. O que o personagem robô Andrew luta por conquistar nada mais seria do que essa equiparação com as pessoas naturais, que o permitiria praticar atos da vida civil, como, por exemplo, o casamento. Para isso, o seu personagem chega a abrir mão da própria imortalidade para seguir um caminho mais semelhante ao nosso. Tal qual o personagem de Isaac Asimov, as inteligências artificiais não morreriam. E isso, por si só, já causaria alguns problemas de ordem legal, uma vez que hoje os direitos morais sobre a autoria expiram após 70 anos do falecimento do autor. Além das questões de natureza filosófica, sobre consciência ou até mesmo criatividade ou os sentimentos que uma máquina pode ter, ainda lidamos com a própria limitação das inteligências artificiais, que são projetadas para fins específicos e não são capazes de gerir ou atuar em várias frentes de interação com o mundo real. Em outras palavras, uma inteligência artificial que consiga criar uma poesia não vai conseguir necessariamente criar uma música, uma imagem e, muito menos, gerir os direitos patrimoniais ou morais da obra que ela mesmo criou. Outra alternativa jurídica para as obras geradas pela inteligência artificial seria registrar a autoria em nome de quem efetuou os arranjos necessários para a criação da obra, abrindo espaço para que os programadores ou mesmo as empresas que detenham os direitos autorais sobre o software sejam os autores das obras por elas geradas. Há quem defenda também que os usuários da inteligência artificial, aqueles que fornecem as palavras ou as diretrizes para que essas obras sejam criadas, se tornem os detentores dos direitos autorais. Embora esta possa ser também uma possibilidade legal, é preciso lembrar que muitos artistas humanos criam quadros ou esculturas a partir de sugestões ou encomendas semelhantes. E nem por essa razão deixam de ser os seus autores. Nesse sentido, poderia-se separar os direitos morais da autoria dos direitos patrimoniais, tal qual ocorre nas obras que são produzidas sob encomenda. Um escultor que cria uma obra para alguém continua sendo titular dos direitos morais da sua obra, mas não dos direitos patrimoniais e econômicos dela. Assim, os usuários seriam os detentores dos direitos patrimoniais e os desenvolvedores dos direitos morais. Por fim, há também quem defenda que as obras geradas por uma inteligência artificial deveriam pertencer ao domínio público, ou seja, pertencer à humanidade, que dessas obras poderiam se valer, explorar e modificar a seu bel prazer. Essa possibilidade é muito contestada pelos detentores das inteligências artificiais sob a alegação de que o reconhecimento como de domínio público desincentivaria o desenvolvimento dessas tecnologias, pois não haveria a perspectiva de ganhos econômicos. Na ausência de uma legislação específica, uma das alternativas para os usuários dessas plataformas é ler com atenção os termos de uso dos aplicativos, pois eles estabelecem uma espécie de lei entre as partes, e podem evitar, assim, problemas futuros com os direitos autorais dessas criações, pelo menos até um desses modelos de proteção dos direitos autorais das inteligências artificiais ser escolhido pelo legislador. E sobre essas possibilidades, é difícil fazer previsões a longo prazo, ainda mais quando a mudança parece ser a principal constante nessa fórmula. Nas palavras de Isaac Asimov, mudança, mudança contínua, mudança inevitável. Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo, não apenas como ele é, mas como ele virá a ser. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pelo Tássio Denker. O Tássio é servidor público, especialista em direito administrativo e também faz divulgação científica do direito aqui no YouTube. Você pode conhecer mais o trabalho do Tássio lá no canal dele, mas só se você quiser. O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Tássio Denker. Hoje, a gente vê a Elisa que manda uma mensagem para o filho Miguel. Ao meu filho Miguel, desejo que o futuro seja mais leve e que tenhamos novamente a esperança de uma vida melhor. Valeu, gente! Beijo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto